Poema No fundo do coração Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz farta Tua vida em meu viver Eu quero beijar tua mão A bênção, mãe querida Pedindo a Deus proteção Em muitos anos de vida Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz farta Tua vida em meu viver Música Em meu passo teu cuidado Em meu viver teu amor Em minha alegria canta E chora com minha dor Mamãe, mamãe, mamãe Como eu gosto de você Minha mãe como faz farta Tua vida em meu viver Música 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 Obrigado.